Primeiro Feste Samba Meu nome é Chaiane Flores Estou concorrendo a Garota Feste Samba Convido vocês aqui no Clube Tiradentes Nos dias 22, 23 e 25 E convido vocês para prestigiar Este evento Dias 22, 23 e 25 de outubro No Grêmio Recreativo Tiradentes Primeiro Feste Samba O primeiro festival de samba e pagode Vem cá, um pudim sem coco não dá Já estou preparando o jantar